Tenho aqui ao meu lado os Mutantes. Rapaz, põe tempo nisso. Você se lembra que tinha um cinema na Avenida São João, que tinha sessão às duas da madrugada? Lembro. E que volta e meia a gente ia e eu, e a você, a Rita, enfim, eram os Mutantes, eu, Juca de Oliveira, e a Tereza, com o que era, e o Aguilar, a gente ia lá e frequentava aquelas sessões da madrugada, que era um barato e eu cineia às duas da manhã. Com certeza, muito mais legal. É evidente, claro. E aqui estão de CD novo, como é que chama? Amortecedor. Raí ou Amortecedor. Raí. Raí. Que é o que, Raí? É corvo. É corvo em xoxone. Linguagem xoxone. Eu vou escrever isso, porque eu não posso perder uma informação dessas. Raí, corvo. Raí é corvo. Raí. Com H. H, A, I, H. Tá. Raí é igual a corvo. Corvo. Em xoxone. Xoxone é falado aonde? Na xoxone. Na onde? Xoxone é falado aonde? Na xoxone? Não. Indos americanos. Olha. Lembra da Luz and Clark, aquela expedição, não sei lá. Lembro, claro. Pois é, isso aí foi por causa disso. Teve uma mina lá, xoxone, que salvou a história toda e foi... Eu gosto de corvo, eu tirei essa foto, aí começou a rolar esse negócio e virou. Eu procurei o nome de corvo em xoxone, no dicionário xoxone e achei. E olha só, e é bonito, o corvo é... nem todo corvo é tão bonito. É. Mas ó, olha aqui. Corvo é legal, né? Porque ele tem um monte de coisa maluca dentro do corvo, né? Por exemplo, fala... Corvo fala, o corvo fala. Eu lembro que minha mãe foi pra Portugal, ela disse que tinha um corvo chamado Vicente. 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 Que o cara chamava ele lá no Castelo de Alfama, ele chegava e ele falava, ó Vicente. Ele falava, ó Vicente. É verdade. Repetia. Repetia em português. Bom, tem até a famosa poesia, né, do Edgar Allan Poe, do corvo. Que ele disse nunca mais. É, que ele disse nunca mais e falava. Eu também tinha no interior de São Paulo, tinha um corvo chamado Chiquinho que falava também. Você tinha um corvo? Não, eu não. Tinha lá um corvo. Pô, pensei que você tinha um corvo. Meu sonho era ter um corvo. Você dizia, você falava Chiquinho, ele falava, aponta. É mesmo? É, xingava. Não gostava. Não gostava. Não era uma arara que pintaram. Papagaio. Podia, podia ser. Agora me fala aqui, como é a formação original que tem você e o Dinho. E o resto tudo o Dinho? Esse é aquele rapaz, continua mesmo. Com a cara de menino. Como eu sou gentil, meu Deus. O contrário de mim, né? Não, você também tá em plena. Não, imagina, que isso. Não, lógico, estamos, né? Estamos, claro. Nós, ó, garotas, cheguei. Só os outros é que... Os outros... Os é bonitinhos, não dá pro cheiro. É. Os outros é que envelheceram. É, eles estão muito velhos. Essa moça é tão bonita. Ela é a Bia. Bia tá há quanto tempo já? Desde 2008. Mas tá com a gente há 20 anos que eu conheço ela. É mesmo? É. Poxa, que maravilha. Então, já é um casal. É quase, né? Família no mínimo. Voltando, assim, às príncias eras, ao início, quem é que deu o nome Mutantes? Olha, a gente... Muita gente tem coisa que fala que foi o... Como é que você diz? Rony, essa coisa toda. Mas, na realidade, era um livro do Stefan Vuh, de ficção científica, que a gente lia muito. Toda aquela coleção Argonauta, Arnaldo tinha, tudo aquilo. E tinha esse livro chamado O Planeta dos Mutantes ou A Cadeia das Sete. E a gente pegou e é um livro estupendo. Nesse livro, os caras já, na época, já mostram tudo o que foi feito em relação a Dolly há 40 anos atrás. Tem essas coisas de ficção científica que são... É, os caras são profetas, né? É. Então, foi daí que nasceu. Lembro que, na época, com o Rony, tinha uma sugestão de ser os bruxos, mas a gente queria Mutantes. E o Arnaldo tinha alguma sugestão de nome? Todos, cada... Rita, cada um sugeriu uma coisa? Não, não, não. Mutantes era uma coisa, era concreto, já. Tris, já. Você é engraçado, que tem... Eu acho que é uma época, né? Porque... Há quanto tempo você não lê um livro de ficção científica? Pronto, não precisa dizer, já. Faz tempo. Tempo, pata. Faz tempo. Mas tem um momento que aquilo vinha... Não é que você tinha que ler, era fazer... Ah, com certeza. Fazia parte. Você foi back vocal da Rita. Da Rita? Maravilha, olha só, mas... Vamos ouvir umas canjinhas aqui, quero ouvir muita coisa. Deixa eu ver o que eu marquei aqui primeiro. Cadê, 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 cadê? Vamos ouvir o quê? Panes et circenses, claro. Que é clássico. Podemos ouvir uma papel? Quer dizer, você vai ouvir um pedacinho, né? Sim. Pronto? Um. Eu quis cantar Minha atenção iluminada de sol Soltei os campos sobre os rastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas em nascer e morrer Lindo. Muito obrigado, muito obrigado. É lindo, é lindo. É o tipo do tema que é eterno, né? Eu tava falando com o Gil, quatro dias atrás, ele tava falando do Panes. É, maravilha. Ele disse que tá tocando o show dele. Ah, é? É. E tinha, e, bom, tem o primeiro, o grande primeiro LP ainda, né? Dos... Tropicália. Da Tropicália. Aquilo é coisa séria, né? É. Não, é impressionante, Jô, o que tá acontecendo com a gente. É uma coisa muito, muito mutante mesmo, muito louca. É, 2006 a gente voltou pra fazer um show lá no Barbican e, culpa do Dinho, que ele começou um negócio lá, todo mundo falando a respeito e o Dinho falou, se quiser eu toco. Aí que caiu a ficha, eu disse, ok, então vamos lá. E a gente fez esse show no Barbican. Depois disso, acho que a gente já fez mais ou menos uns cento e tantos shows só desse disco. Só desse aqui. Exato. No mundo inteiro, desde Nova York até Singapura. Passando por Austrália, Canadá, Estados Unidos, toda a Europa. Quer dizer, e é impressionante você ver o que tá acontecendo em relação ao tropicalismo e a Tropicália, que veio... Desculpa. Veio tomar essa garotada nova, porque a gente pensava, não, vai vir uns caras assim na nossa cidade, né, pra ver o show. Nada. Tudo garoto de 15, 16 anos. É impressionante. Agora, legal, você toca em Nova York, tudo bem, né, Nova York é mais fácil. Agora, sem parar em Lawrence, Kansas, e a gente lançando um disco em português, e cantando o disco em português, e os caras lá, sem sair, né, porque era caso os caras saírem, né, embora correndo, né. E tudo bem, quer dizer, foi uma coisa genial, o disco tá com cinco estrelas no mundo inteiro, tô feliz da vida. O Dinho não tocava há quanto tempo? Vinte e tantos. Eu fiquei uns vinte anos sem tocar, mas sempre tocando, fazendo alguma canjinha, né, mas tocando assim profissionalmente, fiquei uns vinte anos. Tocava caixa em pau. E fazia o que, hein? Fazia o que, né? Eu sou jornalista também, igual o Medinaldo, né, faço algumas coisas, tenho uma agênciazinha de assessorias esportivas. E aí, fazia. Agora, eu fiquei, como bom goceiro, fiquei fascinado com esse jarro, que tá... Da onde é isso? É uma gathan. Isso é... Gathan. Gathan. É indiano, é um instrumento indiano, né? Meio chegado a tocar com citar, com tablas e... É bonita, é uma moringa meio aviadada, assim. É, ela é meio assim, uma dessas coisas, sabe? Tem filhinha de galinha aqui, você tá saindo... Dá uma, deixa eu ver um solo nela, só pra eu ouvir o som separado. Como é que é o som? Como é que é o som indiano? Você puxou aí na guitarra? Puxa aí, tira. Ah, sei lá, foi qualquer coisa. Indiano é tudo ré, né, sempre? Eu fico impressionado... Como... Como... Olha aí. Você toca também aquele que... O cabo não acaba? Como é o nome daquele instrumento do... Hein? Citar? É. Eu estudei como é o Shankar, né? Mentira. É? Sim. Que era genial, né? É, ainda. Ele é o cara, pra mim, não tem outro... é um dos maiores músicos dos dois séculos, né? De século XX e XXI. Esse cara, eu tive a sorte porque minha mãe era pianista, sabe aquela história toda, e ela tinha acesso ao teatro municipal. Ele veio tocar, aí eu fui lá falar com ele, disse, quando eu ouvi ele tocar, disse, o que é isso, né? O que é aquilo? E eu disse pra ele, olha, eu preciso aprender isso. Então ele disse, ó, então você vai amanhã no meu hotel. E eu fui lá, duas horas da tarde, cheguei lá, tinha um monte de jornalista, ele mandou todo mundo embora e disse, olha, com licença, agora eu vou dar uma aula. E eu, bicho, sem nem saber o que fazer, eu levei um violão de doze e toquei pra ele. Aí acho que ele achou que merecia alguma coisa. Ele começou a me ensinar, aí ele me deu uma citar, mandou a minha citar. O Alahaca mandou uma tábua pro Dinho. Até no Balada do Louco, a primeira vez que aparece citar no Brasil é no Balada do Louco, até. E outra coisa, você precisa ter um braço comprido pra tocar aquilo. Tem, não, pior disso, não é isso. O interessante é que você toca com, basicamente, um dedo só, né? Você faz... Você só termina com um dedo. Como é que é o nome das músicas? Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, Lace, Dó. Saregama padanissa, sani da pamagaressa. É verdade. É? É verdade. Não é brincadeira. Não, e é um negócio fantástico que... Ele me convidou na época pra ir pra Kinara School, lá, eu teria encontrado o George, o idiota, não fui, né? Não foi? Não fui por causa de mutantes, estavam fazendo show, essas coisas todas. A minha impressão é mais na música oriental, a música japonesa, que sempre me dá a impressão que tem só três notas. É. Bem, bom, bom, bem, bom. O Arnaldo, a gente tava, um aviso... É? A gente pegou um táxi com um japa, não sei aonde aí que foi, e o Arnaldo começou a cantar, né? O Arnaldo começou a cantar, né? A letra tá errada, né? A letra, porque é tudo isso aqui, né? É, isso aí, aí tem mil interpretações. Todas. Foi no castelo do avô, da mãe, que comeu não sei quem, e nasceu o samurai, que perdeu pro remador. Virou sete, né? É, virou sete. Virou sete. Vamos ouvir, você falou aí, da balada... Balada do Louco. Vamos ouvir uma palhada da balada do louco? Vou tentar, hein? Tá? Geralmente é com o piano, vamos lá. Como é que é o tom? Dizem que sou louco por pensar assim, se sou muito louco por eu ser feliz. Mais louco é quem me diz, se não é feliz. Não, não, não é feliz. Vamos lá, baby. Vamos lá. Eu juro que é melhor não ser o normal, uau, 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 uau. Se eu posso pensar que Deus sou eu. E uau, 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 uau. Essa, a frase da citária era o... Olha só, aqui tem... Hymns of the World, parte 1, que é uma introdução. Amortecedor, querida, querida, teclar, 2000... E agarra 1. Agarra 1. É, 2000 e agarra 1. Bagdad Blues, Shangri, Singing in the Blues, Mensageiro Careca na Grama, Samba do Fidel, Neurociência do Amor, Call Me, Hymns of the World, parte 2. Sim. Final. Vocês viajaram... Ficaram quanto tempo viajando com esse CD? Dois anos de turnê? Dois anos e mil. Mais ou menos. Um pouquinho mais. Mais, né? E direto, assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, quer dizer, geralmente, por exemplo, turnê Estados Unidos, eram 32 shows em 40 dias. Mas isso de Canadá a Canadá, passando por Miami, todo o centro inteiro dos Estados Unidos, eu ia fazer um mapa para trazer, mas não consegui. Numa van. Numa van. Numa van? É. E a gente não brigou. Não, a gente chorou quando foi embora. Foi mesmo. Na mesma van? Mesma van. Fez na mesma van? As duas turnê. Sete. Tem mais um, é, que não está aqui hoje. É, falta o Fábio, que não está aqui, que está chegando o dia... Está na van. É, está na van. E mais um motorista? É, mais um motorista. Eram nove pessoas dentro da van. O problema é o grande mistério, né? Que ninguém... É aquele mistério que não quer calar. De quem era o tal do... Do? Do? Ah, tinha isso que acontecia? Pum, meu filho. Era um problema... O pum misterioso. De repente, assim... Ah, promocionelas! Que não tinha ar-condicionado, que segurasse. Podia ser quatro horas da madrugada, ou o que foi. Cinco graus abaixo de zero lá fora, né? Todo um graças a Deus, que bom. Ainda bem. E o pum congelava, você via aquele pum... Ah, foi... Verde, né? Parado no ar. Igual Ghostbusters. Não, não. Que é aquela coisa... Verde, pode crer. E vocês... Mas vocês não dormiam na van, né? Não. Dormia? Dormia? Como não dormia? Não, de hotel tem hotel, que a gente chegava... Geralmente o melhor hotel, né? A gente chegava lá, tinha uma cama de king size, aqueles quartos de 200 metros quadrados. E você chegava e dizia... Ai, que bom, você tem três horas pra dormir. Aí a gente deitava na cama. Acordava e ia pra van. E depois... Aí dormia na van, né? Eu depois... O problema é depois da turnê, como é que você faz pra dormir? Porque você volta pra cama e não consegue, né? Porque não tem o... Ele, né? Ele se adaptou. Eu não conseguia. Não dormia. Saculejo, não tem... Não, não tinha que... É condeneira. Ó! Muito tempo sem vir aqui, eu vou explorar. E eu vou pedir que a gente termine o papo com mais uma palhinha. Que é o Ando Meio Desligado. Ô! Pode ser? Com o maior prazer do mundo. Vamos lá! Vamos lá! Quatro. Ando Meio Desligado Eu nem sinto... Meu pé no chão... Olho e não vejo nada. Eu só penso se você me quer. Eu nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei. Você vai sentir mais... Por favor... Não leve a mão... Eu só quero... Que você me queira... Não leve a mão... Não leve a mão... Não leve a mão... Oh! Os mutantes... Olha, os mutantes... Não mudaram. Continuam. Não, continuamos o mesmo. Não mudaram. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Bravo! Obrigado. Obrigado.